Dormir aqui no meu canal A Grande Esperança, um prazer enorme estar com você mais uma vez nesse início de noite de segunda-feira, 20 de abril, ano 2020. Eu trago pra você aqui uma informação de qualidade. A Caixa Econômica Federal, através do seu presidente, o Pedro Guimarães, anunciou no início da tarde desta segunda-feira que vai antecipar a segunda parcela do auxílio emergencial. O que estava previsto para poder ser pago a partir do próximo dia 27 até o dia 30, agora de abril, foi antecipado e você que já recebeu a sua primeira parcela, a partir do próximo dia 23, já vai estar na sua conta a segunda parcela do auxílio emergencial. E como é que vai ficar isso aí? De acordo com informações da mídia e do que nós apuramos, no dia 23 receberão os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. No dia 24, quem nasceu em março e abril, e assim por diante. Segundo informou o Guimarães, mesmo que teve algumas dificuldades em receber a primeira parcela até quarta-feira dia 22, vai receber a segunda parcela a partir de quinta-feira. Então, preste atenção. Se você teve dificuldade em receber a primeira parcela até o momento, devido a essa questão da análise e tudo mais, fique tranquilo porque seu nome sendo aprovado, a partir do próximo dia 23, você vai poder receber também a sua segunda parcela. Ou, quem sabe, as duas parcelas juntas. É o que está garantindo aí o presidente da Caixa Econômica Federal. Uma notícia boa estava previsto para que você pudesse ter acesso ao auxílio emergencial, a segunda parcela, a partir do próximo dia 27. E, no entanto, você já poderá estar recebendo a partir do próximo dia 23, quinta-feira. Boa sorte para você e que Deus te abençoe. Maiores informações aqui no nosso canal, então continue com a gente.